Bom dia, gente! Olha onde eu estou, vocês não vão acreditar, nem eu tô me acreditando. Eu fui no médico, né? Fui lá na ginecologista, depois eu conto pra vocês tudo o que aconteceu lá, como é que foi, adorei ela, gostei muito da minha ginecologista, vou continuar nela, não vou mais no ginecologista que eu ia antes. Eu me sinto mais à vontade com o ginecologista mulher, com homem eu não fico muito à vontade não, por identificação mesmo. Ah, fui pegar o meu exame também, mapa, que eu não entendi nada, sei lá, só o médico pra saber. Eu indo pra casa, tá, eu tô indo pra casa, de repente eu olho assim, nossa, mas que caminho diferente, eu não pego esse caminho pra vir pra casa. Onde é que eu tô? Tava aqui na casa da minha mãe, perto da casa da minha mãe. Vim automático, direto pra casa da minha mãe, em vez de eu ir pra casa. E agora que eu tô aqui, vou ali dar um oi pra ela, né? Vai que é Deus, vai que ela tá precisando falar comigo. Oi, gente! Então, vou contar pra vocês como é que foi lá no médico, o que que aconteceu, né? Fui parar lá na casa da minha mãe, aí fui lá, tomei um cafezinho, conversei com ela, meu pai tava limpando a piscina. E, gente, vou contar como é que foi lá no médico. Ela me examinou, ela disse que ainda tem alguns pontinhos, mas que já tão quase caindo, e que tá tudo certo, e daí ela me explicou os sangramentos que eu tava tendo. Ela falou que quando eles dão um pontinho, eles deixam um espaço entre um pontinho e outro, e fica um espacinho ali. Aquele espacinho serve pra... pros líquidos, pro sangue, pra tudo aquilo restinho de cirurgia, né? Do abdômen, e saindo por ali. Porque senão eles iam ter que colocar dreno, né? Se não tivesse aquilo ali. Então, pra ir drenando, né? Pra ir saindo por ali. E o que aconteceu comigo foi isso. Ela disse que provavelmente eu sangrei bastante na cirurgia, ela disse que pode ter sido também de um vazinho ter rompido, ou de um vazinho não ter sido cauterizado, né? Direito, e aquele vazinho, aquilo, ter ficado sangrando. E foi isso que aconteceu. Então, o meu sangramento nem era dos pontos, nem era dali. O sangramento era do abdômen, de alguma coisa que tava ali no abdômen, né? Da cirurgia, restinho de cirurgia, de sangue, de vazinho, que não foi cauterizado, que tava meio aberto, que foi saindo sangue por ali. Bom, eu gostei mais dessa médica, eu gostei, gente. Porque ela explicou mais direitinho. Então, assim, eu gostava do meu outro médico também, ele era bem certeiro, ela acertava bem o que tava acontecendo, ele tem muita experiência, mas essa questão de explicar as coisas, ele falhava um pouco, pelo menos pra mim, que eu preciso ter tudo bem explicadinho, senão eu fico noiada da cabeça. Preciso ter tudo nos mínimos detalhes. Isso pra mim foi difícil. Mas essa médica me explicou tudo certinho, e eu gostei, eu vou ficar com ela agora. Ela vai ser minha médica, vai embora e adiante. Aí ela falou, aí eu perguntei, tive várias dúvidas, eu perguntei várias dúvidas, pra ela não conseguir entender tudo muito bem, e tá tudo normal. Ela me liberou pra tudo já. Ela disse que já tô bem, que eu já posso fazer tudo que eu quiser. é só a academia que tem que esperar mais um mês, pra academia, assim, exercício pesado, mas limpar a casa, caminhar, enfim, vida normal. Falou, só a academia que tem que esperar um mês, pelo menos. Não é. Nem faço. Agora que eu ia fazer, tá, agora que eu ia fazer tem que esperar um mês. Vou pegar o aspiradorzinho aqui, vou levar lá pra cima, passar o aspirador, depois eu vou descer, passando a vassoura. Vamos lá. Vamos lá. Ai, preciso de um, urgente, de um sequito. Não dá pra limpar. Chão com pano. Chão com pano de chão. Não dá. Quando eu entrei de, de atestado, assim, de licença, né, de limpar a casa, eu já tava sem sequito, eu falei, gente, vão lá, põe um sequito pra vocês limparem a casa. Eles falaram, não, não precisa, a gente limpa com pano, porque a sujeira não gruda no pano. Tem que vir varrendo a sujeira. No sequito, gruda tudo no sequito, principalmente pelo, essas coisas, sai tudo. Aqui, assim, às vezes fica pelo, coisa assim, que tu passa, 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 passa o pano e não sai, fica grudado no chão. Eu preciso ir atrás de um sequito aí, urgente. A hora que eu passar por um sequito, eu vou levar. Limpei lá em cima. Depois, eu vim aqui esfregando a escada, esfregando, assim, os rejuntes, que tava bem feio aqui, que o pessoal passa com o pé aqui, né, esfrega assim, ficava tudo sujo. Limpei, tá tudo limpinho. E eu deitei no sofá e dormi, gente, dormi, dormi das duas até as quatro. Então, dormi duas horas. Não costumo dormir à tarde, não é do meu feitio. É muito difícil eu ter sono à tarde e dormir à tarde, mas não sei o que eu tenho hoje. Amor, eu vi você dormir. Quando eu fui aqui, eu fiquei cansada, porque eu fiz muita coisa. Eu vi a mãe dormindo e eu fui ligada. Até sonhando, até sonhando, depois alguém foi lá e desligou a TV. até sonhando, gente. Até sonhei dormindo. Agora eu vou fazer um pão, vou tomar um café e vou me arrumar, que a Helena tem psicólogo hoje à noite. E o Dan vai colar grau. É a colação dele hoje. Ele vai se formar. Ele não vai fazer formatura, ele vai só colar grau em gabinete. Porque eles podiam escolher, né, se eles queriam ter a formatura ou se eles queriam só colar grau em gabinete. Quem fosse colar grau no gabinete era mais rápido de eu tipo fazer isso agora. E quem fosse esperar a formatura ia ser só lá pro meio do ano, só. E o Dan tá com pressa porque ele precisa do diploma. Por causa do cargo dele. Ele tá num cargo que... Ele tá ocupando um cargo que é pra quem tem diploma. Mas só colocaram ele lá porque eles sabem que ele terminou a faculdade. Ele só vai poder receber o salário do cargo dele quando ele tiver diploma. Então ele não recebe ainda. Ele recebe o salário normal. Aí quando ele tiver o diploma, daí agora que ele vai apresentar o diploma, daí 30 dias depois ele vai receber mais. Olha, gente. O meu cafezinho. Um iogurte e uma bolacha. Tudo de marão. Porque essa bolacha tem cheio. Não sei se vocês já viram essa bolacha aqui, mas eu gosto dessa bolacha. Esse iogurte amanhã eu vou encontrar no mercado, né, mãe? Uhum. Tá bonita, Rafa. Mostra a tua bolsa. A bolsa que a minha mãe fez pra ela. Que linda, né? Permita, eu também quero uma bolsa assim. Parece de crochê, mãe. Mas é de crochê. Nossa, esse que eu ia lá. Vamos então. Olha o look dela. Ela vai de sandalinha dourada. Sim, porque aquela outra tá suja. Temos o pai aqui, onde ele vai se formar. Tão vendo lá? Aquele homenzinho, né? Lá, ó. indo lá pra... Chegamos aqui na psicóloga da Helena pra ela fazer a terapia dela. A gente tá aqui na faculdade que o Dan fazia a faculdade, que agora é o último dia que estamos vindo aqui. seguindo aqui. É muito lindo esse lugar. Eu tinha vontade de fazer faculdade aqui, ou de morar. É muito lindo. Tem muito verde. Tem cachoeirinha. Tem cachoeirinha. Vou fazer um tour aqui pra mostrar pra vocês. Gatinho branco que tá fugindo lá atrás. Cuidado, Helena. O que é isso, Gabriel? Olha, a faculdade é lá, naquele prédio lá. As crianças estão brincando ali. Aqui tem cachoeirinhas que é ao redor de tudo. É bom esse barulhinho, né? Aqui. Tem um cheirinho de cloro. Acho que eles colocam cloro nessa água. Gente, eu nunca tinha vindo numa faculdade tão legal na minha vida. Tem um espaço que tem sinuca, tem tipo umas cadeiras assim, bem relaxantes. Tem um piano. Tem várias coisas legais. Eu queria mostrar, só que tem gente lá. E daí, tipo, eu não posso mostrar pessoas, né? No vlog. Mas esse aqui é um corredor. Essa faculdade é enorme, enorme, enorme. Tem elevadores. Acho que elas... É uns cinco andares. Num lugar enorme. Tá com fome? Daqui a pouco a gente vai ver. Eu sei que tem um lanche. Eu sei que tem um lanche lá. Eu sei que tem um lanche lá. Eu sei que tem um lanche lá atrás. Tá, depois a mãe vai lá pegar alguma coisa então, tá? A Rafa foi no banheiro agora, então a gente tá esperando lá. Eu sei que tem um lanche lá. Eu sei que o que é que tem um lanche lá. E aí E aí E aí E aí E aí vamos lá vamos lá a gente veio um rodízio o meu rodízio de pizza mas olha só a gente tá pegando mais de batata frita mais polenta frita que pra mim é difícil não tem quase no carro é agora que veio sem carne é agora que veio mas a maioria tudo de carne mas pessoal aqui aproveita né eu só que menos comida então estamos voltando pra casa muito legal ali onde a gente foi gente o garçom muito atencioso quando eu falei pra ele que eu não comia carne que ele é perguntei pra ele se tinha pizzas sem carne sem ovo sem presunto sem frutos de tomada ele falou não tem sim se tu quiser que eu faço alguma eu peço pra ele fazer lá alguma coisa pra ti se não vier se não vier tu me chama acho que de certo era o metro alguma coisa assim né mas bem atencioso toda hora ele ia lá na mesa e me arrumava a pizza tava com uns quatro cinco pedaços de pizza assim um atrás do outro tu ganhou de mim hoje eu ganhei de ti e daí eu não queria ficar fazendo desfeita né porque ele tava fazendo tipo esforço assim ah vai colocar a cuba no garçom agora eu não queria fazer desfeita daí eu fui comendo fui comendo fui comendo fui comendo tudo assim sabe igual um saco sem fundo e aí chegou uma hora assim quando parece que não tava chegando ainda no estômago agora que bateu tudo no estômago eu achei com a minha folga de tanto que eu tinha comido comi muito daí eu quase igual aqueles caras lá que fazem competição não tem de comer muito meu deus que pecado né mas eu comi muito ai esses daqui né gabriel não comeu nada gabriel comeu três batatinhas só três batatinhas e uma polenta frita e duas polenta só que se comer nada nenhuma pizza nada a helena comeu normalzinho né helena eu comi ele não comeu tanto da rafa eu comi não acho que comi mais a rafa não comeu muito também é bastante cinco pizza é tipo não paga o bife mas vale dá pra 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 valer a pena o bife o bife tu tem que comer mais do que tu comeria uma pizza la carte só tu pensar foi 44 reais 44 reais por pessoa dá uma pizza grande ali perto de casa 44 reais é uma pizza grande e dá 16 fatias então você tem que comer mais de 16 fatias que vale a pena a mentalidade né eu e o dan a gente ficou normal assim pagou o que a gente a gente pagou o que a gente comeu o que pagou ai gente então chegamos eu acho que desde que eu operei que eu fiz cirurgia dois meses eu não tinha eu não tinha tido um dia ainda olha uma aranha não tinha tido um dia tão agitado ainda quanto eu tive hoje tipo desde de manhã assim saindo e a tarde limpando a casa não tinha tido um dia normal de agitação ainda esse é o primeiro e eu tô morta porque eu não tava acostumada né tô morta muito cansada muito cansada tô com ui tô com dor minhas pernas tão bambas tremendo de fraqueza assim tipo de fraqueza muscular muito tempo né que eu não tinha um dia agitado mas então eu vou terminar esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã gente beijo e tchau E aí